Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render glória, aleluia Aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver Não vá eu no monte, adorarei A ti eu canto goia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Deus é o nosso Pai